você tá super certo eu concordo demais e que bom que você tem essa consciência de não colocar você em risco não se colocar em risco não colocar tua equipe em risco e nem o público e como eu tava falando antes infelizmente a classe artística foi a que mais sofreu e quando a gente fala classe artística não só os músicos que estão ali se apresentando como toda a parte técnica os bastidores, quem fica nos backstage e não é só a música na verdade o cinema sofreu o teatro sofreu as artes plásticas, o circo sofreu quer dizer, tudo que é cênico que tem uma relação com o público todos esses ficaram extremamente prejudicados porque você precisa ter as pessoas eu imagino que para as pessoas que estão fazendo teatro também deva ser frustrante claro acho que para eles tenha sido em algum momento alguma possibilidade mas é assim eu particularmente acho que nós fomos muito prejudicados porque fomos os primeiros a parar porque de imediato se percebeu o risco de uma aglomeração e vamos ser os últimos a voltar porque não tem ninguém que tenha uma profissão de risco nesse momento maior do que a nossa a não ser lógico que é médico e tá na linha de frente sim, sim o artista tem isso para apresentar sua arte ele aglomera pessoas para ele fazer sua arte ao vivo para apresentar o trabalho aí fica muito complicado muito complicado mas não temöm things e a gente tem que ser e a gente tem que ser